Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Cássio. Sejam todos muito bem-vindos à página Matemática da Peste. Galera, é o seguinte, hoje eu trouxe para vocês uma questão do Ita, envolvendo conhecimentos de geometria plana e trigonometria. Acompanhe aqui comigo o enunciado da questão. Considere um retângulo ABCD em que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Seja M o ponto médio de BC e N o ponto médio de CM, a tangente do ângulo MAN é igual a... Vamos à resolução. Bom pessoal, fiz o desenho aqui para facilitar o entendimento. Desenhe aqui o retângulo ABCD em que o lado AB é o dobro do lado BC. Então AB vai medir 2X e BC X, ok? Coloquei aqui também no lado BC o ponto médio de BC, ponto M, e o ponto N que vai ser o ponto médio de CM, beleza? Desenhe duas retas, uma que liga o ponto A ao ponto N e a outra que liga o ponto A ao ponto M. De maneira a formar dois triângulos retângulos. Vamos colocar o primeiro triângulo ABN em que o ângulo A vai ser, eu vou chamar de α mais γ e um triângulo ABM onde o ângulo A vai ser o ângulo α, beleza? Vamos colocar esses ângulos aqui também na figura, beleza? Vou chamar esse ângulo aqui de γ e esse ângulo aqui debaixo de α, ok? Bom, agora vamos usar os conhecimentos de geometria plana para acharmos o valor de X, beleza? A gente sabe que a tangente de determinado ângulo, no caso aqui o ângulo α, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A gente substituindo isso aqui, a gente sabe que o cateto oposto vai ser o segmento BM, beleza? Dividido pelo cateto adjacente aqui que vai ser o lado AB do retângulo. Note que como o ponto M é o ponto médio do lado BC e BC é de X, logo BM vai medir a metade desse valor, ou seja, X sobre 2, ok? E o cateto adjacente a B vai medir 2X. Lembrando da divisão, quando tem uma fração, a gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de 2X é 1 sobre 2X. Logo, isso aqui vai ficar X sobre 4X. Cortando o X agora, achamos 1 quarto, beleza? Logo, a tangente de α vai ser igual a 1 quarto. Agora vamos achar o valor da tangente de α mais γ. Pelo mesmo raciocínio, como no caso o cateto oposto aqui vai ser o segmento BN, logo, a gente também sabe que BN é BM mais MN dividido por AB, beleza? Substituindo os valores, vamos lembrar também que como CM mede X sobre 2 e N é o ponto médio, logo, MN vai ser X sobre 2 dividido por 2, que vai corresponder a X sobre 4, beleza? Logo, BM aqui vai ser X sobre 2 mais X sobre 4, tudo isso dividido por 2X. Desenvolvendo essa soma aqui de cima, vamos ficar com 3X sobre 4 dividido por 2X, beleza? Pelo mesmo raciocínio do primeiro aqui, vamos repetir o primeiro, 3X sobre 4 e multiplicar pelo inverso do segundo, ou seja, 1 sobre 2X. Vamos ficar com 3X dividido por 4 vezes 2X, 8X. Vamos cortar o X também. Logo, a tangente de α mais γ vai ser igual a 3 sobre 8, beleza? Bom, temos os valores da tangente de α e a tangente de α mais γ. Agora, para acharmos o resultado de γ, temos que lembrar de uma fórmula da trigonometria em que envolve a soma de tangentes, beleza? Bom, e a fórmula é a seguinte, tangente de α mais γ vai ser igual a tangente de α mais a tangente de γ dividido por 1 menos tangente de α vezes tangente de γ. Substituindo os valores, vamos ficar com o seguinte, 3 sobre 8 é igual a 1 quarto mais tangente de γ dividido por 1 menos 1 quarto vezes a tangente de γ. Logo, isso aqui vai ficar 3 oitavos igual... Tirando o MMC aqui, vamos ficar com 1 mais 4 tangente de γ dividido por 4 dividido por 4 menos tangente de γ dividido por 4, beleza? Como para desenvolvermos isso aqui, vamos ter que repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, vamos ter no numerador e no denominador o número 4. Então, podemos simplificar. Logo, 3 oitavos vai ser igual a 1 mais 4 tangente de γ dividido por 4 menos tangente de γ, beleza? Fazendo a multiplicação disso aqui, vamos ficar com 3 que multiplica 4 menos tangente de γ, igual a 8 que multiplica 1 mais 4 tangente de γ, beleza? Vocês vão ver isso aqui, vamos ficar com 12 menos 3 tangente de γ, igual a 8 mais 32 tangente de γ. Trazendo esse 3 negativo para o lado direito e o 8 para o lado esquerdo, vamos ficar com 12 menos 8, igual a 32 tangente de γ mais 3 tangente de γ. Logo, 35 tangente de γ é igual a 4. Logo, a tangente de γ vai ser igual a 4 sobre 35. Alternativa correta, letra C. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, indique a página para os seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!